Beleza, não namorei com ele e pronto, terminei, né, bem tchutchuca. Aí, tipo assim, ele passou os anos, 15 anos, é, 15 não, 12 anos, 13 anos, ele se mudou da vila, né. Aí, beleza. Aí, eu tava lá, tipo, eu tava com 13 anos já. Ele começou a me mandar mensagem no ar, ele sempre respondia meus stories, puxava assunto no Insta, e não sei o que, aí eu assim, ó, ai meu Deus, que menino chato. Porque, tipo assim, ele puxava, e vivia falando que ele era apaixonado por mim, que ele é apaixonado por mim até hoje, que ele me ama, não sei o que, que ele, que a gente é alma gêmea, que nós vamos, nosso destino está propenso a ser juntos, não sei o que. E eu fico, ai moço, credo. Aí, o que aconteceu? Aí, ele se declarou pra mim, eu tinha uns 13, 14 anos, 13, 12, é, 12, 13, ele se declarou pra mim. Tipo assim, e ele tava namorando, porque ele se mudou pra Porto Alegre, né. E ele tava namorando. Ele se declarou pra mim enquanto estava namorando, porque, tipo assim, ele tava puxando assunto comigo no Hades, não sei o que. E a foto de perfil do Hades é dele com a namorada. Aí, eu falei, não, porque nós somos muito jovens, sei o que, a gente tem que aproveitar a vida, o futuro só das pertences aqui, sabe, tipo... Tentando fazer um jogo de cintura ali. Aí, ele... Aí, tipo assim, a foto de perfil dele com a namorada. Eu falei, mano, você não tá namorando? Depois, né, de tudo, assim, que daí eu fui parar pra pensar na foto de perfil. Você não tá namorando a ele? Não, mas é porque eu terminei com ela, só que eu ainda tenho a foto de perfil com ela, porque a minha mãe ama ela. E se eu disser pra minha mãe que eu terminei com ela, a minha mãe vai brigar comigo. Ele falou isso? Meu Deus, ele falou isso? Aí, eu falei... Eu só ri, eu falei, kkk, tá bom. Eu falei, mano, não é possível. Não é possível, uma foto de perfil. Falei, não é possível. Aí, enfim. Eu já, né, já... Mano, ele... Eu já tinha bloqueado ele várias vezes no meu Insta, porque, tipo assim, mano... Ele vinha se declarando pra mim. E eu, tipo, sai daqui. Sai daqui. Tá ligado? Aí... E daí foi isso. Eu nunca mais falei com ele, graças a Deus. Às vezes, ele dá umas respondidas nos meus stories, mas... Eu nunca falei com ele. E, tipo assim, eu tinha... Gente, eu era criança. Eu tinha 12, 13 anos. E eles declarando pra mim. Ele falou que desde quando a gente era criança... É, tipo, se tinha 7, 8 anos, ele era apaixonado por mim. E ele é apaixonado por mim até hoje. E que ele fala que o nosso destino é pra ver se eu ficar junto. E eu, tipo... Ai, meu Deus, não. Sai daqui. Sai daqui. Juro. Ajeitar os cílios? Ajeitar o quê? Não tá ajeitado, não? Não. Não. Enfim. Eu e a Brilha, a gente foi se juntou em setembro, eu creio. Tomara. Enfim, aí... Aí foi isso. E eu ficava assim, meu Deus. Enfim. Foi essa história do meu primeiro beijo. E era um psicopata. Aí de língua mesmo. Foi com o moleque lá. No muro. E daí foi um beijo assim, mas foi de boa. Fui de boas. Ai, tô falando de... Da minha infância, do meu primeiro beijo. Eu torço pro Grêmio, mas... O meu amigo joga no Palmeiras, então... Eu torço pro Palmeiras também. Porque o meu amigo joga lá, daí, tipo... Ele me obrigou. Brincadeira. Não me obrigou, não. Mas aí, tipo assim, eu tenho a camisa, daí, tipo assim... Eu sempre tô usando a camisa. Sempre. Que sete horas, mano. Essa é a terceira hora que eu tô fazendo lá. Aí depois disso eu vou dormir. Aí, enfim, gente. Foi isso a história. Muito engraçada. Com o amigo. Ô, entra. Ele tava aqui na live, mano. Falando. Mano, eu brinquei com a minha irmã porque, tipo assim... Eu só pedi porque ela pegou isso aqui e não pediu um abraçado. Aí eu falei, me devolve. E ela ficou puta. Mano, Corinthians ou São Paulo? Eu prefiro que o São Paulo passe. Eu odeio o Corinthians. Os times que eu odeio. Inter. Flamengo. Em segundo. Inter em primeiro porque é rival do Grêmio, né? Inter. Flamengo e Corinthians. Esses três times eu odeio. Mano, o Corinthians é porque... Eu acho que desde pequenininha... Meu pai sempre esculachou o Corinthians. Aí eu sempre falava mal do Corinthians. Porque eu escutava meu pai, né? Meu pai esculachava o Corinthians pra mim. Meu pai me via falando que eles roubam muito nos jogos. Não sei o que. Aí eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Então por isso que eu odeio o Corinthians. E daí o Flamengo... Não posso nem falar nada, né? Não posso nem falar nada, né? Porque o... Flamengo, né? É... Meu time é freguês. O Flamengo é pai do meu time. Por isso que eu tenho ódio. E... O Inter, né? Mas o Inter, mano... Eu... É que o meu time não é freguês do Inter, meu. Meu time sempre ganha do Inter. Então, eu não odeio o Inter, meu. Mas por ser rival, tem que odiar mais, né? Mas... Como o Flamengo, meu time é freguês, nunca ganha nessa bucê? Tá aí. Pra não cês entenderam, né? Conceio de falar. Dito é gaúcha. Sou... Mas eu sou gaúcha bunda mole, porque eu nem me criei muito lá. Quinto que eu nem ganho de jogar no Palmeiras. Sim, o amor. O amorzinho de Pessoa. E o Atlético? Não, o Atlético tudo faz. Ai, vai se fudendo. Mano, fala o que eu tô falando em conta. Que ódio desse time, mano. Ganha tudo, vai se fudendo. Não tomo de marrom, por isso que eu sou gaúcha bunda mole. É porque eu não me criei no Sul. Eu me... Tipo assim, eu nasci lá. Eu só nasci, só existi. Eu sei lá, acho que nem um ano eu me mudei pro... Eu me mudei pro Pará, pra Marabá. Aí, tipo assim, eu fiquei lá até os meus quatro anos. Aí, nos meus quatro anos, eu me mudei pra Dourados, no Mato Grosso do Sul. Aí, foi lá. Tipo, eu me criei no Mato Grosso do Sul. Aí, eu me mudei pra Dourados. Aí, eu fiquei lá até meus sete anos. Aí, nisso, eu me mudei pra Mumbai. Aí, a Mumbai, pronto. Aí, a Mumbai, fiquei até meus quinze anos. Fiquei lá até meus quinze anos. Aí, me criei lá, entendeu? Por isso que, tipo assim, eu nem tenho... Eu nem tenho... Eu sou de Dourados. Sério? Que legal. Eu morava aí. A gente tem casa aí. Só que, é... Por isso que eu não tenho sotaque do Sul. Porque eu não me criei lá. Entendeu? Gente, estima roma horrível. Não sei como... Mano, meus pais estão o dia inteiro. Não sei como conseguem. Agora, literalmente, toda a minha família é sulista. A única pessoa, tipo assim, de família. Familiares. Vô, tataravô, neto, biso. Que não nasceu no Sul. É a minha irmã. Que nasceu no Mato Grosso. Nasceu em Dourados. Posso te usar de um fundo de vídeo? Pode? Eu deixo. Pode me usar, Isa. Vagador do Palmeiras pra fazer edit. Ai, não sei, mano. Faz... Hendrick, Richard, Piqueires. Não, a unha tá só o caos. A camisa é do... A unha tá o caos, gente. Eu tenho que fazer... Vou fazer a minha unha. De quem ganha o Brasileirão. Eu prefiro não opinar. Você tem quantos anos? Vinte. Menos três.